E aí meus queridos, como é que vocês estão? Aqui é o Patife, sejam muito bem-vindos a uma gameplay de COD, Call of Duty World War 2 Sim, vai rolar vídeo aqui de COD no canal, eu tô muito empolgado com esse COD porque ele tá realmente muito divertido, muito gostosinho de jogar E eu tô aqui jogando e tal, agora jogando um pouquinho em off, aqui pensando como que eu poderia trazer esse conteúdo para vocês E eu decidi que eu vou trazer esse conteúdo baseado em armas, então a gente vai começar, vai ser tipo um Road to Gold, eu não sei se talvez possa ser o nome certo Mas vamos começar, por exemplo, aqui jogando com a M3 no modo aéreo, eu vou sempre dar uma mostrada na build que eu estiver usando para vocês E vamos tentar sempre trazer umas perdinhas legais, eu tô usando mira para quando eu rolo um conflitinho à distância, eu nunca joguei nesse mapa Então já vai ser um primeiro desafio legal para a gente enfrentar aí no vídeo, imaginar de onde termina a rotação do respawn O COD tá com muita coisa legal, tá com muita coisa para fazer, então eu já vou jogar agora daqui quando já vai ser alguém daqui Daqui eu já vou mirar porque vai ter alguém aqui, não? Olha, olha, eu não vou comprar esse dedo daqui não porque eu tô de SMG, não vai adiantar nada Vamos correndo por dentro aqui, já abrimos o placar Filha da mãe, velho, pegar um stun desse na hora que eu tô chegando ali é muito triste, né? Mas tudo bem, começamos mal demais Mas a gente consegue ajeitar as coisas Opa, já passou um cara para cá, ó Que isso, o cara passou para cá que eu vi, velho Ele passou para cá, eu não conheço esse mapa, meu Deus, que agonia eu não conheço o mapa, velho Meu Deus Tá, calma, a gente vai apagar um pouquinho para aprender a jogar nesse mapa aqui Ele é muito grande, velho, é um iate gigantesco O iate Porra, isso aí no Rainbow tinha matado, hein? Vamos lá, vai, deve ter cara ali, porque puta, aquele spot ali é chatinho, mano Vamos lá, corremos, conseguimos abrir, avançamos Beleza, tem um cara por aqui, mas a gente não tem... Caraca, mano, tá muito difícil, velho, o mapa é muito grande, mano Eu não tinha visto nenhum mapa tão grande no jogo assim, não Uns corredorzão, velho, sniper aqui Olha, olha essa linha de fogo, tio Tá maluco, velho, é muito campo, mano Caraca, é muito, muito, muito campo Espera, vamos tentar dar a volta aqui por cima Vou ter escutado os passinhos dele, mano Ó, passou um cara ali, vocês viram? Deu não, velho, caraca, eu tô... Tô mandando mal, velho, tô mandando mal, mas dá para alinhar 12x13, nosso time ainda pode vencer Eu tenho que vencer porque é um dos desafios semanais que eu tenho Tem como subir para cá, pera, com cuidado, vamos avançando Mano, é muito grande esse mapa, velho É muito grande, é muito grande Eu tô muito, eu tô muito em choque Cara, é sério, é muito difícil, é muito difícil mesmo Primeira vez que você joga no mapa é realmente muito difícil Sniper aqui vai funcionar bem pra caramba pra quem gostar, né, velho Eu gosto bastante, mas como eu quero fazer o foco nas armas Não, não dá não, caraca, eu tô muito vacilão, velho Vambora A mente tem que se adaptar melhor, né, mano Ó, sei que vai dar para subir aqui e pegar dois aqui, ó Nossa, moleque, sniper tá com medo aqui nesse mapa, velho 7x7, que horror, meu Deus, que horror Que arma é essa que tem aqui? Um pouquinho mais estável A distância talvez ajude, velho É bem rápido Beleza, por enquanto funciona essa jogadinha bonita demais, hein, meus queridos Me dei cobertura Aerolave de reconhecimento pronta Reconhecimento procurando alto São de bombardeio Azon, está pronto Com superioridade de fogo Tá, não deu Beleza, nós conseguimos puxar pelo menos uma bombinha Deu para abrir uma vantagem no placar Bom, deu para empatar o placar, né Mas, ó, isso aqui vai ajudar bastante Porque agora eu consigo conhecer Beleza Deu para levar duas bombas Boa Bom, mano, deu uma ajuda, velho Deu uma ajuda Eu preciso melhorar minha arma Porque eu oficialmente não estou com uma build de legado para minha arma Eu não fiz esse mapa Eu até coloquei uma mirinha para aumentar um pouco o scope dela O que ajuda bastante, mas Poderia estar melhor... Ô, caceta, é isso que eu estou falando, mano Na hora que eu dou a cara ali, eu acabo tomando, né, mano Pickle Rick Bom, 43 e 37 Meu time conseguiu abrir uma vantagem bem legal A gente ajudou bastante com aqueles dois strikes Que a gente chamou ali, né O L-strike e o... Ah, caraca Eu machuquei, machuquei Não, eu matei Eu cheguei a matar Beleza, vamos tentar avançar A gente não está conseguindo avançar Tinha criando aquela meiuca O pessoal está muito recuado E a gente está tentando ser os agressivão do bagulho E é isso que não está dando muito certo Mas tudo bem Agora... Agora... Agora vai funcionar Peraí Eu precisei Beleza, devo matar aquele ali Vamos continuar avançando aqui por baixo Deixa eu deixar uma granada por aqui Passar para cá Vamos por aqui por cima E a gente vai pegar uns caras de costas Eu imaginei que isso fosse acontecer Mas eu não consegui Matei e morri Caraca, tinha outro Eu não tinha visto, velho Beleza Não, está sendo uma partida muito ruim A gente está com 49 a 48 e tal O esforço está foda, velho Segundo meu time está 6 barra 12 A gente não pode desanimar Vamos lá, tem um cara ali em cima Ele vai ser um problema maior Por enquanto A gente conseguiu pegar ele aqui Dei a voltinha Joguei a granada Fatiei Peguei mais um vacilão aqui dentro Segurei Dá uma camperada aqui Beleza Espera, ele vai botar a cara 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 Ah, eu estava marcado, velho Eu não vi se ele tinha um avião de reconhecimento Ah, mano Eu morri muito Eu morri muito A gente precisa melhorar Mas foi a questão de aprender o mapa, né 62 a 55 Meu time finalmente começou a trabalhar Ô, louco Que susto, hein, parceiro Se tiver se prender para aquilo É GG pra tu Debaixo da chaminé Deu não, deu não, deu não Deu não, ficou muito em cima ali Consegui, opa Dá para mandar mais uma aeronave de reconhecimento Beleza Agora a nossa nave está começando a subvoar Ó, o mapa é bonito Ele é um pouco mais difícil Mas eu gostei dele bastante Esse código está uma delícia E a gente está chegando no mapa novo Sem conhecer o mapa Pegamos o dropshot aqui não, amigão Aqui em cima tem um, ó Não vai não, amigo Não vai não, amigo 3x5 barra 14 Primeira partida no canal Com a M3 Teve o chifre capelário no meio Mas está funcionando Espero que tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Esse maluco jogou demais Mereceu É nóis Muito obrigado, mano É só o começo Gostaram da divisão? Por armas? Várias peixinhas por dia? Deixa o seu like Vai rolar sempre muito mais Um beijo É nóis E tchau Uh!